bom dia tudo bom com vocês eu espero sim para quem tá chegando agora no canal e ainda não me conhece meu nome é Marcelo eu sou representante comercial e você está no canal bate-papo com o vendedor vamos rodar no vídeo de hoje nós estamos saindo sair aqui da Nova Sorocaba tava atendendo os clientes aqui na Nova Sorocaba e agora tô indo atender alguns clientes ali no Parque São Bento e eu vou estar levando vocês junto comigo até lá e lembrando que o vídeo de hoje tá sendo filmado com a GoPro Guiro 2 então se você chegou aqui e gosta desse formato de vídeo que eu faço entrego para você mas ainda não é inscrito no canal eu convido você a tá se inscrevendo no canal dá uma conferidinha veja-se o Sininho de notificações tá ativado caso você queira que o YouTube entregue para você os novos vídeos que eu tiver postando e deixa o seu joinha tá se você puder deixa o joinha que a maneira que você tem de estar demonstrando que você tá gostando do vídeo bom então vamos lá nós estamos aqui na Avenida Ipanema sentido centro-bairro já estamos chegando aqui na altura do Horto a gente vai sair da Avenida Ipanema agora eu vou entrar aqui nessa outra Avenida aqui Avenida alguma coisa Genésio eu não lembro o nome dela certinho certinho não para falar a verdade eu simplesmente não lembro o nome dela a nossa esquerda aqui o terminal de ônibus são dentro a gente vai ser mais enz расconsezado a gente vai se ver aqui dentro da avenida os outros corações de ir até lá a gente vai estar até lá a gente vai continuar a gente vai pra você a gente vai fazer E aí tá gostando do vídeo, tá gostando da qualidade da imagem, tá gostando da qualidade do vídeo, deixa o joinha. Tem muita gente assistindo o vídeo e que não deixa o joinha. Bem à nossa frente, onde tem essas árvores, bastante árvores aí na frente, é aí o... colocar dessa maneira, o comecinho aí do horto, o horto florestal aqui de Sorocaba. E aí... Aqui nós já estamos entrando no Parque São Bento. E aí... 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 Eu acho que é. E não é aqui que coisa. Bom, a intenção do vídeo principalmente era sair da Nova Sorocaba e vir até aqui o Parque São Bento. Eu não vou estender mais esse vídeo porque senão ele vai ficar muito comprido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela companhia para quem ficou comigo até aqui o final do vídeo. Como eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Lá eu não parei porque o mercado estava fechado. O mercado que foi indicado para mim estava fechado. Infelizmente. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.